Você não pode perder A trigésima quinta, confraternização da Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico Neste sábado, dia dezessete, às dezesseis e trinta, segundo jogo do campeonato Baixada FC vs Guerreirinho FC Oferecimento, Rede Ratinho, Bolchões Brasil, Ferragista mil e doze Pilão, Bar e Restaurante, Luba Alta Elétrica, Ferragista Carajás, Netinho Carnes Peg Pag JP, Jardineiro Rick Trambique, Super Feirão dos Colchões Toda cobertura das redes sociais fica por conta Jornal Questão Brasil, do amigo Reinaldo Cruz E o site Irônio E este evento tem o apoio cultural Deputado Marlúcio Pereira e suplente a vereador Juvenal Félix Trigésima quinta, confraternização da Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico A apoio, Restaurante Comida Caseira Fernandinho e Carolina Boteco do Fernando Neste sábado, dia dezessete, às dezesseis e trinta, segundo jogo do campeonato Baixada FC vs Guerreirinho FC A narração é dele Rael, o amigo fiel Comentários, Paulino Pituca Realização Juvenal Félix Música Música